MÚSICA Bem-vindos! É! Conquistamos esse espaço, minhas queridas! Começa agora uma grande tarde! Ai, minha garota! Calma! Uau! Obrigado, público! Obrigado, silêncio! Silêncio! O público, a bancada do público ainda não foi inaugurada! Não! Conquistamos esse espaço! Nós conquistamos! Vamos quitar a nossa casa! Olha que lindo! Estamos maravilhosos! Vamos ver os espaços verdadeiros! Ai, que lindo! Olha! Tudo passa a estar aqui! A pessoa senta-se fofinho! Gosto! Este espaço vai ser o espaço das grandes entrevistas onde vamos receber grandes convidados! Grandes momentos, grandes! Muitas emoções! Vamos ter muitas emoções aqui, mas há mais! Vamos continuar a mostrar! Vamos, vamos! Vamos, vamos, Luciana! Vê lá! Eu te sinto muito bem! Muito bem! E sentas-te muito bem! Também me sinto! Não, sento-me melhor ainda! E vou apresentar lá para casa o espaço musical! Vamos embora! O espaço musical! Aqui vão acontecer grandes momentos musicais, desde Madonna a Jennifer Lopes, passando por Luciana Abreu. Sim, isto é assim! Vamos lá ensaiar! Cantei qualquer coisa, Luciana! Oh, oh, vocês não se esqueçam, grande tarde na CIC! Uh, 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 CIC, 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 CIC! Neste dia de aniversário, 22 anos de CIC! 22 anos de CIC! 22 anos de CIC! 22 anos de CIC! O 22º aniversário de CIC está a ser comemorado hoje! A CIC nasceu a 6 de outubro de 1992, às 6 e meia da tarde! Portanto, ainda não nasceu! A CIC ainda não nasceu! Está tudo seguro! Às 4 e meia da tarde! Bom! Seguimos agora! Agora sim! Vamos abrir as hostilidades! Olha a minha avó! Vá cá a tua avó! E a minha mãe! E a tua mãe! Ah! Um aplauso para a avó da Andreia! Isto é uma festa! A minha sogra! Isto é uma festa e família! Olá, avó da Andreia! Oh, tudo bem! Bem, silêncio! Ai, 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 o momento! Grande momento! O público até agora ainda não entrou! Agora sim! Cuidado com a tesoura que ele não é certo! Meninas, vamos inaugurar a nossa casa, inaugurar a bancada do público! Queremos que seja um público divertido, um público afetuoso, infetivo! Atenção! Ponham as línguas para dentro! Três! Dois! Um! Obrigado! E nós vamos agora... O nosso estúdio... Agora sim! As tardes nunca mais vão ser as mesmas! A casa está aberta a todos vocês! Todos os dias, de segunda à sexta-feira, estaremos aqui... Eu, a Andreia Abreu e a Luciana Rodrigues! Estaremos aqui para uma grande tarde! Como é que vocês estão a sentir? Vamos aqui... Olha, vou-te agarrar tanto neste lugar! Agarra! Estamos a sentir-nos muito bem! E temos algo para mostrar lá para casa! Ao longo da semana, temos vindo a promover o prémio, o grande prémio que vamos dar hoje! E eu e a Luciana vamos até ali, enquanto tu tens outra função! Desculpa, mas... Ainda agora chegamos, já me vão abandonar! Sem tanta presença! Não, não, não... Mas, além de teres uma emissão importante, vais também estar em boa companhia! Queres saber na companhia de quem é que vai estar? Não diga já, não diga já! Não diga já, Rodrigues! Tem que esperar um bocadinho! Tem que esperar um bocadinho! Agora sim, Andreia Rodrigues e Luciana Abreu têm um recado muito importante por ti neste dia! E a gente vai me falar das coisas!